Vamo aqui fazendo desse jeito man Pega esse freestyle como vai Peixe vai batendo e não te bato Te cortando como samurai Mano, eu nunca paro, percebeu agora man Recebeu agora mano na lorota J.A. Luke e ele é tipo o mestre Corto pro lado e bato de canhota Mano, eu vejo se pega essa levada J.A. Luke agora vem matando Tá mostrando uma rima improvisada Muita elaborada mano, percebeu como é que J.A. Luke ele vem caixando no peixe É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada Do que o final de Champions League Pena que você visseu que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi, mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Mano, eu monto o favo, corta como um samurai Mas eu não entendo nada Me empresta só que a dona que eu tenho uma pedra Pra ver por aqui, a sua espada tá amulada Não, ela não precisa, só continua É definitivo, por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um vazio, é só parte de verba J.A. Luke acha que vai voltar pra B.A. A gente não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o cê tá passando vergonha Se ficar mais quesitinha, vai tomar papo do Dudu Vai tomar papo do Dudu Mano, eu te batendo agora, mano, e cê me diz Na verdade, L.A. Luke tá quebrando porque é vindo do Planeta X Mano, a vida que pega tá levada Mano, agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amulada E certamente eu vou filha é você Sem S, papo, mano, sabe que agora cê é uma função Cê vem do Planeta X, o app já tá morto Sabe que o Dudu no pistol é uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou estourar igual o Lupup Se eu fiquei na culpa, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de Carro da foto, eu vou ver se passam tal quilos por lado Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço Esse freestyle aqui, vão jogando Esse freestyle é louco, o J.A. Luke vem improvisando Mas tem esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde, te matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott e você parque, um é só Astor World Eu tô pedindo falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou gorda, não sou ninguém Só preciso dizer, sou Dudu É merecer me dar o peso disso Mano, sabe o que eu vou te falar? Enquanto cê pede referência Aqui uma referência é você Por isso cê nunca vai se tomar Isso é todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Cê fala, sou Dudu, eu falo fudeira Só passa isso mesmo, tudo sai correndo ض tension P movement 70 TrabalHist 4 4 5 5 Sabeada que já vai de vanderia 4 5 7 9 8 11 8 12 15 O sentimento, ele tá suando, a tensa tá vibrando por dentro. Pra você, a batalha. Pra você, a batalha. Muito obrigado a cada um com essa atenção. E nós vamos votar e quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente quem acha que deu Jayalook, o primeiro round e faz barulho. O jogador, o jogador, um, dois, três. Jayalook, um a zero. E tudo que vai? Volta! Menos a mina que você deu o vale, vacilão. Volta a mão pra cima aí, caralho! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Eu quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Jay! 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 Ok, ok. Me chamaram então eu tive que botar. Eu sei, eu sei. Jayalook, você se estrapçar. Mas não, não é. Jay! Jay! Toma te botar no seu lugar. Então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar. O nome disso aqui nem tem calada. Jogo no meio do nada essa parada. Até parece um deserto. Tô de desert eagle. Então não marca na esquina mano. Porque o sininho aqui é bem direto. Aqui é só papo reto. Pow, pow, pow! Olha esse tiro, money. Eu não me retiro. Menino tem cabelo, cachado, desde cedo. O pico é crespo, mas não é que é liso. Oh! 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 Yeah! Mano! Tipo no deserto. Mano! Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara? Você é muito fraco. Yeah! Minha bitch é africana e ela veio do Saara. Yeah! Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada. Yeah! Veio do Saara. Mesmo assim já deixa ela molhada. Mano! 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 Você sabe quando eu te bato na batalha, aquela que eu vou te dizer Suga a delitada do dinheiro Jaluk e ele dá pra ser Você sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa fase? Jaluk tá te divino lindo Sou Jaluk, eu tenho três beats É mulher pra todo lado, mas no final da noite Tá sozinho no seu quarto, sem dinheiro no seu banco E o quanto foi usado Mano, mas você arrumou briga E você arrumou briga Jaluk te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio aí Acabo contigo na construção Você tenta só que você look Segue porque você não manja de promissão Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Turma um palco no assunto é rima Aê, 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 mano Olha o chocop que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma que Jay a lança Não pega essa, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lança perfume Banho eu tô sempre tomando Cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança Nós lança no bar Enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe, mano, o CN é meu aliado Jay a rabiscando, mas viu uma dona levada Eu te deixo entubado Não pega Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro É a cega e rabiscando Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Vai ver que esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jay a rabiscando, mas viu uma dona Percebeu que cê é quadrila Pra falar que o Jay é a nuta swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas é que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual Alice e o gato Mas eu tomei cogumelo Você sabe, mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre O seu cogumelo era de vida Não! Jura que vai levar a sério Sua vida, essa é a verdade Igual o beat do CDV do VDG Pertendo é novidade Quer falar do que irmão? Você vai perder pra mim Você nunca vai ser maliado Com certeza você vai perder Mas agora na câmera pra sua mãe Você vai mandar um recado Pode até mandar CH vai te espancar de mim Eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat No primeiro round Você não vai ser uma fraude E vai me superar Adulto Eu não tô brincando com você Agora eu te falo Que te espancou na rinha Você vai perder É de dois a zero Não vai ter terceiro Essa folhinha é minha Aê, você vai perder Para o CH O cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento Na mente pesado Conhecimento sempre amascenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho E diz a ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou! Mildo responde! Vai sair da câmera É É Eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha De seus truques Jogou na roda Jogou na roda Não quer covardia Não quer nem ser covardia Não quer nem ser covardia Vou nem tirar grito com isso Vocês estão vendo A batalha é para a câmera? VOU! 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 Calma aí Vamos tentar de novo Rapaz É É Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver, sangue! Quero ver, quero ver, sangue! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar bem dos dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu tô sobrinho de porteiro, então fecha os teus oito cordões A rima de outra batalha já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira eu consigo te prever Viu? 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 Viu, né? Viu? O tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara quer muita história Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi me retóricar Ele tá falando Te acompanha tipo No abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, posto era meu amigo Uma temporada Pois tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou